Olá, muito boa noite. O Cidadania de hoje fala de arte, mas de arte e de loucura. E de como a arte pode servir de uma forma de inserção social e até de denúncia, chamando a atenção para, especialmente para a reforma psiquiátrica. Pois nesta quinta-feira ocorre o lançamento do filme Arte da Loucura, que registra o trabalho de residência artística de um grupo de teatro italiano chamado Academia della Folia, que estiveram aqui no Cidadania, estiveram no ano de 2013, aqui nos dando entrevista falando do trabalho realizado no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Esse grupo tem a participação de artistas, a participação de pacientes, de estudantes e de trabalhadores da área da saúde mental. Hoje nós vamos falar desse filme, que será que vai estar sendo lançado amanhã, e vamos falar também de diversas formas de arte. Está aqui conosco a atriz, a Sol, a Solange Gonçalves, e daqui a pouco vai estar também a diretora do filme, que vai estar aqui com a gente falando desse trabalho. Deixa eu dar primeiro boa noite para a Sol, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Sol, só um momentinho que eu vou só relembrar aqui no começo do programa que você pode participar. Participe através da nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br cidadania.tv Você pode ir lá, pode curtir a nossa página, pode aproveitar o nosso espaço para sugerir assuntos por programa, e também você pode participar ao vivo aqui, interagindo com a nossa produção, ou então através do telefone 3230 1530. Enquanto eu anunciava o Facebook, a Karine Emerich, que é a diretora do filme, está chegando aqui com a gente. Seja bem-vinda, Karine. Boa noite. Tudo bom, Sol? Tudo bem. Tudo tranquilo, um pouquinho assim? Na corrida, todo do correria. Exatamente. Mas a Sol chegou assim, eu queria que a Sol primeiro falasse desse trabalho, a tua experiência, porque tu é atriz, mas tu também é poeta, ela se mostrou aqui com uma série de... Essa é uma das portas da janela da loucura, a gente tem que saber passar por essa porta, quando abrem a gente tem que aproveitar para passar. E através dessas terapias, os atendimentos nos CAPs também, é bom porque eu aprendi a escrever coisas que eu não sabia, eu não sabia que tinha um potencial tão grande para a escrita. E através das terapias, das oficinas terapêuticas, eu descobri esse talento genioso. Olha só, bem genial, né? E como é que é a tua participação no filme da Karine? No filme da Karine, eu retrato, eu faço um resumo da minha experiência nas internações psiquiatral. Através de um rap. E também começamos... Quando estava o pessoal do Della Folia, a gente fez, atuamos na peça Azul como a Liberdade. E daí, depois, eles ficaram três meses atuando com a gente, nos ensinando, passando a técnica e voltaram para a Itália. Através daí, começou daí o nosso trabalho como brasileiros, no caso, atores, loucos atores brasileiros. E, hoje em dia, nós temos... Atuamos no palco com a peça O Resgate. E o nome do nosso grupo agora é Nau da Liberdade. Nau da Liberdade. É, porque antigamente os loucos diziam que passavam uma nau, passavam uma embarcação, e eles traziam, colocavam os loucos assim à deriva. Depois passavam recolhendo, que nem os vagões, que também antigamente colocavam as pessoas com sofrimento psíquico, os loucos da sociedade, como se diz, nos vagões, e depois mandavam para os depósitos humanos, passados por isso. Carine, que bacana, né? O trabalho todo, eu estava conversando antes com a Sol, ela falando do tratamento que ela realiza. E que bacana, assim, vocês resgatarem isso, porque esse não é o primeiro filme. Eu queria que tu contasse um pouquinho a história desses documentários que vocês estão falando, e a importância disso para a reforma psiquiátrica. Eu acho que a ligação, até o nome do documentário é A Arte da Loucura, né? E tem tudo a ver com isso que a Solange estava falando, que é essa ligação que a possibilidade terapêutica da arte traz para, digamos, qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico e seja ele de ordem psíquica ou emocional, né? O nosso trabalho começou, digamos assim, em 2007, quando a gente fez um documentário que registrava as experiências, uma experiência de residencial terapêutico, que é a saída, digamos, da instituição, hospital psiquiátrico, para uma vivência dentro de uma unidade residencial similar a uma casa, né? Com toda a estrutura e o suporte... Chamada desinstitucionalização. Desinstitucionalização, exatamente. Aí nós fizemos esse filme e essa área da saúde mental é uma área que tem uma estrutura de luta, né? que vem desde a lei do Paulo Delgado, que institui a reforma psiquiátrica. Então, é um movimento social muito importante no Brasil, esse movimento nacional de luta por uma sociedade sem manicômios. E o filme chega até nós através das produtoras do grupo Academia de la Folia, que... Eles estiveram aqui no Cidadania. Acho que eu disse em 2013 no começo do programa. Ah, mas também foi, foi em 2013. Então, eles estiveram aqui. Exatamente. Então, eles já tinham vindo para o Brasil antes. E aí, num projeto de parceria entre o governo de Triestre, na Itália, e o governo aqui do Rio Grande do Sul, eles fizeram esse acordo para estabelecer aqui um trabalho de três meses de... Seria uma residência artística do grupo para tentar fazer essa troca, né? Trazer a experiência deles de lá, de um grupo que já trabalha com o teatro e a loucura, e que surgiu dentro da reforma psiquiátrica italiana, né? Então, o Claudio Misculin, que é o diretor, que é a figura, assim, que a gente tem uma... Como é que é? Somos fãs, né? Dele. Ele era um paciente psiquiátrico e ele conta no filme que apresentaram para ele o teatro. E ele conseguiu, então, através do teatro, estabelecer uma linguagem com o mundo, que é isso que a gente sempre quer, não é? Maravilha. E vocês trabalharam, assim, com estudantes, mas, assim, com trabalhadores da área da saúde mental. Da saúde mental, né? E foram pacientes com pessoas que estavam... Que essas pessoas se tornaram a... Não sei, o seu trabalho da sol a sol... A tua experiência em teatro começou ali? Ou tu já tinha uma experiência em teatro? Não, eu já tinha, eu já tinha experiência. Até porque, na igreja, seguidamente, a gente fazia algumas atuações. Inclusive, quando teve o Residencial Morada São Pedro, no início também, quando teve a inauguração, a gente estava vestida de palhacinha, de bruxa, já fazendo algumas coisas ali para inserir a comunidade, os próprios moradores lá do Residencial. Mas agora tu fez o teu papel, né? É, sim, agora eu fiz o meu papel. Queres ouvir uma palhinha? Sim, por favor. Ela está louca para contar. Vai lá, vai lá. Meu nome é Solange, estou aqui para contar que, desde a minha juventude, no obscuro mundo psiquiatral, tive que mergulhar. Uma pá de internação em CAPES, manicômios, qualquer âmbito hospitalar, onde recordar de alguns maus tratos, até hoje me faz chorar. Da minha inteligência, também quero te falar. Nem sempre foi assim. Isso só aconteceu depois que alguns seres em um disco voador vieram me visitar. Com sorte, eu encontrei bons profissionais que ensinaram as dores sufocadas no meu ser a expressar, através da escrita, da música e do teatro que hoje vamos te apresentar. No passado, o maltrato me visitou, pois alguns seres da saúde despreparados, o meu ser quase calou. Me meteram numa sala de observação, pois me recusei a tomar uma medicação que eu sabia me fazer mal. Foram logo chamando os guardas. Avistei de longe as amarras e as injetáveis com as quais o meu corpo seria contido. Quando eu acordei as inspirações na minha mente a mil, pedi que alcançassem meu lápis e papel. Todo mundo ali, mas ninguém me ouviu. Quando num gesto livre de expressão, eu fui no banheiro onde sentei no vaso e caguei e juntei minha merda com a própria mão. E passei a aprisionar na parede o que me vinha na mente. Veja só o que fazem com a gente esses caçadores de mentes doentes. Vejam só o que fazem com a gente esses caçadores de mentes doentes. Sol! Que maravilha! Minha filha! E tu escrevesse... Bom, teus poemas são todos assim, em tom de rap e por aí vão. E assim vai. Tem outros que falam também sobre os depósitos humanos disfarçados de porões. E é uma coisa que eu não sabia. Como eu estava te falando, alguns anos atrás, um disco voador, eu trabalhava de babá no bairro Santana. Sim, tu me contou a história dessa tua experiência. Mas e no filme? Vamos falar um pouquinho do filme, então. Depois tu conta essa do disco voador. Mas a participação deles no filme, como é que... Pois é, essa música... Esse rap entra no filme. Entra, entra. É... Olha! E essa construção, digamos assim, foi resultado dessa oficina que a Solange vivenciou com mais... Vocês também ficaram durante esses três meses lá no Sitope Cicleta São Pedro. Exatamente. A equipe... Nós éramos uma equipe pequena. Mirella Cruel, que é a diretora que trabalhou comigo. Nós produzimos e dirigimos juntos o filme. E o cinegrafista, o diretor de fotografia, o Eduardo Rosa e o Thiago Roth com o microfone. Éramos quatro pessoas, uma equipe pequena de cinema. E eles se reuniam de segunda a sexta, das nove, oito e meia ao meio-dia. E nós costumávamos ir uma vez por semana certo ao longo desse período. E durante algumas semanas íamos duas vezes. Então, nós fizemos também daquilo uma certa terapia e um certo trato. Imagino. Entende? Porque era uma vivência muito rica de troca e aprendizado. Mas que só fortaleceu o trabalho de vocês até em prol da reforma psiquiátrica. Que vocês já têm esse background. Exatamente. Foi uma vivência de comprovação de coisas que a gente muitas vezes acredita e na prática não consegue ver efetivamente resultado. E esse trabalho desenvolvido ali, por exemplo, existiam alguns artistas que se integraram ao grupo moradores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, que a mudança de postura frente à vida, de domínio do próprio corpo, é muito significativo, sabe? E a gente entende que isso é uma coisa que não pode parar. E que é uma coisa que tem que ter a continuidade. A existência dessa semente que ficou aqui não é só o filme. É principalmente o trabalho efetivo dentro do hospital ou fora do hospital, não necessariamente lá dentro, mas de integração. E com a arte e a sensação. Exatamente. Porque a Sota até dizia, né? Só o que dizia. Eu não sei desenhar, mas eu escrevo. Exatamente. Olha só, a liberdade que... E a atuação, né? O jogo de cena, o domínio de palco, a impostação. Tem um trabalho no filme, assim, de oficina e de postura das pessoas frente à realidade, frente ao público, né? E o poder repetir também, né? Que é uma coisa que muitas vezes se duvida, né? A pessoa fez isso aquela vez, mas será que ela vai conseguir fazer de novo, né? E essa dúvida, a prática comprovou que eles sabiam que estavam em cena e tinham noção do jogo que estava estabelecido ali, né? A gente já continua conversando, porque ainda tem que falar mais de experiência, mais do filme, de outras coisas, de outros trabalhos que vocês estão realizando. Agora é hora do nosso intervalo, ele é bem rápido e a gente já volta. Pois no Cidadania de hoje nós estamos falando de um filme, um filme que será lançado amanhã, nesta quinta-feira, e registra o trabalho de um grupo de teatro com pacientes e trabalhadores da área da saúde mental. Está conosco uma das diretoras deste documentário, a Karine Emerich, e também a atriz convidada que já mostrou, deu uma palhinha aí do seu trabalho, a Solange Gonçalves, a Sol, que já mostrou um pouco do seu trabalho aí para a gente. Eu queria ver primeiro com a Karine a trajetória, primeiro a estreia amanhã, vai ser no próprio Hospital São Pedro. Isso, o filme teve uma pré-estreia em Santana do Livramento, na semana passada, num evento bilateral ali. E o lançamento mesmo é amanhã, no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A gente está dependendo, se for sem chuva, será na rua. Com chuva faremos dentro de um estádio, um mini gigantinho que tem... Tomara que não chova. É, tomara que não chova. Porque a gente acha muito simbólico a projeção, digamos, nas próprias... Não será nas paredes, será numa tela, mas simbolicamente nas paredes do São Pedro, que eu acho que é um edifício muito importante para a cidade, que a gente vê o estado de degradação em que se encontra aquele prédio histórico. Então, meio que também chamando com essa intenção de... E tem entrada aberta, livre, né? Para quem quiser chegar. Exatamente. E começa antes com uma série de atividades a partir das 18 horas, né? A ideia seria... O filme às 8h30. É, por causa do horário do sol, assim, para a gente já ter aquele... Mais a noitinha. Mais a noitinha, é. Só que antes disso vai ter a Nau da Liberdade, vai ter o Oi Galê, vai ter outros grupos, vão ter outros grupos ali se apresentando, tocando, para criar um clima de confraternização, também é final do ano e tudo, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que esse projeto surgiu dessa parceria... É um documentário. É um documentário. Ele tem depoimentos? Como é que ele tem? A gente acha que até pode ir rodando e mostrando, assim, se são depoimentos. Ele mistura uma... Daqui a pouco a gente vai rodar, é só para... Tem uma série de... Ele mistura duas linguagens, digamos assim. Faz a metalinguagem, o teatro, dentro do filme, dentro da oficina, porque a gente registrou também o espetáculo Azul como a Liberdade, que foi o ápice, assim, foi o resultado desse trabalho. Foi um espetáculo também apresentado lá no hospital, o ano passado, no dia 18 de maio, que é o dia da luta pela sociedade. Gente manicomia. Exatamente. E registramos isso. Então, a gente vai misturando cenas do espetáculo com... Um pedacinho, então. Só um pedacinho para a gente chegar. Depois a gente continua conversando. Isso. Por isso, um prazer que possa presente o produto do nosso trabalho. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel Palmano e meu nome é Charles. Sou homem completo e satisfeito. A saúde, enfim, está bem. Eu nasci com um monte de problemas, começando duas vezes eles estavam todos tortos. Enfim, a natureza não tem sido tão misericordiosa comigo e a socialidade ainda pior. Durante uma turnê com a Academia da Folia, encontrei a felicidade em pessoa, ou seja, Donatella Vigilio. Minha esposa é o amor da minha vida. Ana, e tem o depoimento da Sol daqui a pouco também, mas eu queria assim... A Sol falou uma coisa interessante um pouco antes do programa Entrar no Ar, que ela dizia que ela trabalhava com a doença. E depois, quando ela começou essa luta e quando ela descobriu a arte, ela trabalha com saúde mental. É, foi as artes, foi o disparador para conseguir me reerguer. Porque antes, quando era só tomar medicação, era impossível, porque às vezes eu não conseguia nem sair de casa para ir no próprio lugar de tratamento. Dependia das pessoas para me levarem junto. Aí depois eu comecei a reduzir por conta a medicação, mas aí eu contei para os doutores também. Às vezes eles brigavam, outras vezes aceitavam, mas como eu já me tratava há mais de 30 anos, eu sei o que me faz bem e o que não faz bem. Aí aos poucos eu fui dosando. E a tua relação, as tuas amizades que tu fizesse nesse decorrer? Nossa, são muitas amizades, sim. E eu gosto de ter muitos amigos lá no São Pedro, ainda mais no meio psiquiatral, no caso da saúde mental. A gente faz, que nem assim, o ótimo do teatro, que além de viver duas vidas, porque a gente, tipo, tem dupla personalidade, porque daí a gente tem que fazer o papel do personagem também, né? Além de a gente, temos que deixar de ser nós maneira de dizer e atuarmos no palco. E daí a gente já foi para vários municípios, apresentamos em vários municípios, vários estados, Curitiba, no caso várias cidades. Inclusive tem muitos colegas nossos que nunca tiveram oportunidade de andar de avião. Então isso foi muito bom também, porque daí os que nos convidam junto com a parceria da secretaria, né? Acabam ajudando nas passagens, locomoção, coisas assim. Outra coisa que também através do teatro nos proporcionou, tem muitos colegas que nunca almoçaram ou jantaram num restaurante. E daí isso foi legal também, que graças a essas portas abertas da arte, né? Na loucura, a gente conseguiu ter acesso a lugares que eram impossíveis. E até por causa da reforma psiquiátrica, do cumprimento da reforma psiquiátrica, que é possível a gente chegar em lugares que outros planejaram para nós. Alguns, no caso, trabalhadores que planejaram não estão aqui para desfrutar, mas graças a Deus, os colegas deles estão continuando, né? E agora através do filme, tu falou em viagem, mas o filme tem condições de passar em outras cidades brasileiras, né? Nessa parceria... Claro que tu não vai andar de avião, mas o filme vai passar em outras cidades. Exato. O filme vai estrear também na Itália, né? Em simultâneo aqui, por causa dessa... Pensei, amanhã vai ter uma... Uma sessão, exato. Eu estava contando que vai ser simultâneo. Exatamente. Vamos fazer pela internet. É, e aí a ideia é tentar uma conexão, assim, pelo menos dar oi, tudo bem, já que é possível, né? Retomar esse encontro virtual. E o filme também está sendo distribuído através da Secretaria de Saúde para as coordenadorias, para as regiões, para que promovam. Foi um kit, né? Com o DVD, com o cartaz, para que ele possa ser visto no interior do Estado. Porque o filme, ele surgiu dessa parceria, mas quando nós estávamos já com o primeiro corte, um primeiro tratamento... É um média metragem. É, tem 20 minutos. Surgiu um edital para Direitos Humanos, para o primeiro prêmio Direitos Humanos da Secretaria de Cultura. E nós escrevemos, né? E antes mesmo do filme existir, concretamente, ele... O projeto da oficina e o resultado do filme já foi premiado, né? Então, com isso, a gente conseguiu também. Tinha um prêmio em dinheiro. A gente doou esse prêmio para o grupo da Liberdade poder se institucionalizar, criar associação, né? E as pessoas, as familiares, as pessoas, o público, enfim, quando acompanha, quando vê o filme... Eu não tive condição de ver, mas quando vê o filme... E me parece, pelos comentários que eu vi, consegue entender melhor o que é essa luta anti-manicomial. Exato. Tem um depoimento que é da Conceição, que é funcionária do São Pedro, ela é... Acho que é auxiliar de enfermagem, né, Sal? Em que ela relata a vivência dela ali. E acho que é o depoimento que coloca bem esse contraponto da situação dentro de um hospital, dentro de uma unidade de internação com 30, 40, 50 pessoas. E a diferença da possibilidade das pessoas se tratarem, se cuidarem, aonde quiserem e com o apoio da família, né? E isso, eu acho que é esse mecanismo que a sociedade tem que entender que é possível. E que não é o Estado se ausentar da responsabilidade. Porque, muitas vezes, as famílias não sabem como agir quando sim. São casos e casos. Exatamente, né? É tão sutil, é tão tênue as diferenças entre nós, ditos normais, que entre o limite é muito pequeno, né? Eu tenho que encerrar agora. Eu não sei se eu encerro com um filme, com a Solva, quem sabe um pouquinho, só um outro trecho de uma passagem, a gente encerra contigo então. Só fica o convite, né? Amanhã, a partir das seis da tarde. Exatamente. O filme é às oito e meia da noite. Mas, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aberto a toda a comunidade, a arte da loucura, né? O trabalho que mostra toda essa luta pelo fim dos manicômios. E termino com a Sol aí, um pedacinho só. Então, eu vou resumir uma poesia. Uma boa noite até amanhã. Eu vou resumir uma poesia. Não precisa fazer de conta que não existimos, nem fechar os seus olhos. Pois, quando abrires, saberás que somos reais e que fazemos parte do seu dia a dia, dentro ou fora dos camuflados sanatórios. O mundo lá fora precisa de mim. O mundo lá fora precisa de ti. Não vamos deixar que cale em nossa voz. Pois, o mundo lá fora precisa de nós. Olha, bacana, bacana. Esse não tá no filme, né? Não, inédito.